Olá, eu sou o Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e eu falarei nesse vídeo sobre o filme Os Fabermans, novo filme do Steven Spielberg, que tá indicado a vários Oscars nesse Oscar de 2023, filme de 2022. Esse filme tem uma introdução na sala que eu tava, e eu tô imaginando que em todas as salas que esse filme tá projetado deve ter, mas se por acaso você foi assistir e não teve, que pena. Mas tem uma introdução do Spielberg, tem um clipezinho do Spielberg comentando que esse é o filme mais pessoal que ele já fez na carreira dele, agradecendo as pessoas por terem ido ao cinema pra assistir e esperando que as pessoas apreciem, enfim, que tenham um tão bom tempo assistindo o filme como foi pra ele e pra equipe fazer o filme. Eu adoro esse tipo de coisa, eu gosto muito, eu amo o cinema, eu amo a sala de cinema, é uma pena que eu não posso ver todos os filmes no cinema, gostaria muito de ver todos os filmes sempre numa sala de cinema, é uma pena em que, o principal problema pra mim atualmente de ir ao cinema, fora a questão financeira, né, porque por isso que eu, aliás, eu acho que é muito provavelmente por isso que eu não vou em todo filme, é mais por causa da grana mesmo. Mas uma coisa que me deixa às vezes ensabiado, a educação das pessoas, já fiz vídeo aqui no canal uns anos atrás falando sobre isso, sempre, eu vou sempre naquela tensão de ter gente mal educada no filme, gente que vai ficar falando, gente que vai ficar comentando, gente que vai ficar fazendo barulho, gente que vai ficar batendo na cadeira, enfim, levantando toda hora, pessoas mal educadas, pessoas que não sabem viver em sociedade e que agem como se estivessem na sala de casa, esse é o maior problema que eu tenho. Então eu acho muito simpático, assim, como esse amante da sala de cinema, quando tem uma introdução de um diretor ou de um cineasta ou do ator, que nem o Tom Cruise fez no Top Gun também, eu acho bacana, é uma cortesia para quem foi ver o filme na sala de cinema, né, quem vê em casa não vai ter isso, acho muito legal. O filme, como o Spearer fala na apresentação dele, é o filme mais pessoal que ele já fez, e eu estava pensando bastante, assim, na hora que eu fui pensar nesse vídeo aqui, nessa crítica e nessa análise, que eu acho que nada mais justo e ele me dá essa abertura ao fazer o filme e introduzir, inclusive falando isso, e fazer um filme tão pessoal que a minha crítica seja muito pessoal também. Acho que é uma boa combinação, uma boa rima, né, para esse vídeo. Então, o Spielberg é um dos primeiros cineastas que... Aliás, é o primeiro cineasta que entrou na minha cabeça e que eu falava ah, eu quero ser que nem o Spielberg quando eu crescer. E acho que para muitas pessoas da minha geração e que fazem cinema, eu tenho vários amigos, né, fiz cinema e tudo mais, isso acontece também. Pelos filmes que ele estava fazendo nos anos 80 e 90, que foi quando eu cresci, e, enfim, aquela magia em Indiana Jones e E.T. E ele produzindo também, então a Globo passava ah, do Steven Spielberg, do produtor Steven Spielberg, De Volta para o Futuro. Só depois, né, o Robert Zemeckis, né, o diretor, mas a Globo pegava e botava o nome do Spielberg como produtor. Então ele produziu muita coisa também na época, então era muito natural que muitas pessoas da minha geração que foram fazer cinema, o Spielberg seja o grande nome. E ele continua sendo assim, do latro ele e alguns dos meus filmes favoritos são dirigidos por ele. E eu acho ele genial. Ou pelo menos ele foi genial. Porque já há muito tempo que eu tenho alguns problemas com os filmes do Spielberg, nas decisões que ele passou a tomar depois de uma certa idade, e aí as entrevistas que ele dá, e ele é sempre muito aberto, deixam isso claro. Ele já falou, por exemplo, que contatos imediatos, se ele fizesse hoje, ele não faria o personagem do Richard Dreyfuss abandonar a família, porque ele mudou de ideia com relação a isso. E eu falo que ainda bem que ele não fez esse filme hoje, porque seria um erro pro filme isso. Então, diferente, por exemplo, do Scorsese, que é contemporâneo a ele, que é amigo dele, que continua ousando e fazendo coisas muito doidas, enfim, não tem essa... E ele, na vida real, é um vovozinho, um pai super amoroso, que aparece no Instagram e TikTok da filha dele, e mó vovozinho bonzinho, e faz os filmes que ele faz, até hoje, até agora. Ele não mudou a postura dele narrativa por conta de coisas da vida. E eu não tô falando que isso é errado, porque se são valores que o Spielberg adquiriu depois de mais velho, e ele quer mostrar isso nos filmes dele, tudo bem, pô, é uma decisão dele. Mas pra gente também, que é espectador, e eu, fã dele, eu também tô no direito de não curtir tanto os filmes que ele faz agora quanto os filmes que ele já fez no passado. Então, quando ele vai contar a história da vida dele, e é isso, né, é baseado na vivência dele, com a família dele, com os pais dele, com as irmãs dele, é curioso porque, tendo assistido quase todos os making-offs dos filmes dele, tendo visto entrevistas com ele a vida toda, e ele tem muitas entrevistas, tem falas, tem livro, enfim, tem um monte de coisa. Pra quem acompanha, é muito fácil saber de muita coisa da vida do Spielberg. Então, quando o filme começa, e a gente tá com os pais dele, com ele pequenininho, criança, no filme ele se chama Sam, Sammy, o personagem que é ele, né. Eu já sabia qual o filme era, porque eu sei, eu conheço o Spielberg, eu sei que vai ser o maior espetáculo da Terra, eu já ouvi ele falando sobre essa sessão de cinema. Eu sei também que ele vai fazer o filme do trenzinho, vai ser o primeiro filme dele. Eu sei o nome dos outros curtas que ao longo do filme vão aparecer, e quando ele fez. Eu sei que a mãe dele era uma pianista, e dançarina, e cantora, e que ele admira demais, e em várias entrevistas eu já vi ele falando, ele tem uma reverência à mãe dele que é impressionante, e no filme isso tá retratado. Sobre o pai dele, o que eu sabia é que era um cara de tecnologia, que foi trabalhar na IBM, no começo dos computadores, e era um cara muito foda e crânio, do começo dos computadores. E foi, chegou a trabalhar, e foi, e no filme a gente acompanha isso, ele acaba indo trabalhar lá na IBM. Era só isso que eu sabia. As outras coisas eu não sabia tanto sobre o pai. Talvez eu não tenha visto, talvez o Spielberg não tenha falado, enfim, mas por algum motivo eu não sabia. A sensação que eu tinha, e isso tá na filmografia dele, e na faculdade, eu até cheguei a fazer um trabalho sobre a paternidade nos filmes do Spielberg, porque quase todos os filmes do Spielberg têm uma ausência da figura paterna nas famílias em que estão presentes no filme. Ou uma figura paterna que tem algum conflito com seus filhos. a questão do pai nos filmes do Spielberg sempre foi uma coisa assim, meio, você fala, cara, eu acho que esse cara tem problemas com, tinha problemas com o pai, teve um pai ausente, não sei. O filme, ele fez, ele falou que é super pessoal, é baseado nas histórias dele, da vivência dele, da vida dele, então assim, não é um documentário, não foi feito por outra pessoa, é ele, com a visão dele, e a visão que a gente tem na nossa própria vida é muito particular, e muitas vezes até pode ser distorcida, enfim. Esse pai dele não tem problema nenhum, assim como o pai, digamos, ele sempre apoiou, ele tava lá fazendo todos os filmes dele, ele tava lá comprando equipamento pra ele, ele queria que o filho fosse, fizesse uma carreira de verdade, como tem um diálogo lá, tudo mais assim, gente, coisa normal, porque até no fim das contas lá, depois o pai, ah não, mas eu confio em você, porque se você vai fazer uma coisa, você bota a cabeça numa coisa, eu sei que você vai fazer direito. E eu fiquei com essa sensação, eu falei, cara Spielberg, por que você tem tanto problema com esse seu pai? Só porque ele não era, das artes, e isso é uma coisa muito presente dentro da história, né? Então tem um tio, o avô dele que aparece lá, inclusive, acho muito exagerada a indicação do George Hirsch, ele é um ator fantástico, e ele tá muito bem na cena, mas gente, ele tá indicado ao ator coadjuvante por causa de uma cena, ele só tem uma cena no filme, assim, duas, mas é por causa de uma cena que ele tá indicado, e eu acho, às vezes aconteceu já na história do Oscar, e foi até justificado, essa eu não acho justificada não, acho que é só porque é o filme dos Fabians, do Spielberg, por isso que conseguiu essa indicação do ator. E a idolatria que ele tem com a mãe dele, e é muito curioso isso, e assim, ele coloca a mãe dele num pedestal, e é interpretada pela Michelle Williams, que tá muito bem no papel, todo mundo tá bem, poudando como o pai dele, mas ele emoldura ela, ele fotografa ela de um jeito, e é engraçado, porque a maior parte dos problemas que a família vai enfrentando, muitos deles partem da mãe, e não é questão de culpa, tá, é questão lá, da década de 50 e 60, em que era, divórcio não era, era tabu, existia, mas não era comum, digamos assim, e aí o filme começa a falhar pra mim, porque, o filme não deixa claro, que ele não tem uma ceninha, um diálogo, alguma coisa, pra, reconfirmar, a gente entender que naquele mundo, um divórcio é uma coisa pesada, ele não, não tem, não existe essa cena, tá, não tem isso no filme, é, e hoje, já há muito tempo, assim, divórcio acontece, sei lá, tem estatísticas aí, 50% dos casais, e há muito tempo isso, tá, então, eu sou, tenho pais divorciados, metade dos meus amigos tem pais divorciados, e a nossa vida não acabou por conta disso, e sim, é triste, pode ser triste, e quanto menor a criança, mais difícil talvez seja, enfim, é, mas a sensação que ficou, assistindo o filme, desde o começo, assim, é que, uma sensação meio de incômodo, porque é como se eu estivesse ouvindo, uma sessão de terapia, isso é meio errado, a gente não tem que ouvir sessão de terapia dos outros, então, a sensação que ficou é essa, assim, de que ele tá lavando a roupa suja, do jeito que ele tá mostrando os pais, e, da família dele, enfim, as irmãs também, enfim, deve ter sido uma conversa interessante dele com as irmãs, pra fazer esse filme, é, ele agradece no final, inclusive, o agradecimento, é um agradecimento muito especial, para as irmãs dele, que não lembro o nome das três, mas, as irmãs dele, é, e os pais dele já estão mortos, então, assim, também uma coisa agora, talvez só depois deles mortos, ele tenha se sentido à vontade de contar essa história, e mostrar, mas a sensação que ficou é essa, por quê? Porque toda, é, todo problema que a gente tem, aí, pra entrar na questão da terapia, é, toda a dor que a gente tem, todos os traumas que a gente tem, todos eles são válidos, ninguém pode chegar pra, pra você e falar que, ah, isso não é sofrer de verdade, sofrer de verdade, pra dar um exemplo bem exagerado, tá, é passar fome, então, assim, só se você passou fome, é que você sofreu de verdade, é, na terapia, na psicologia, e pessoalmente, assim, eticamente, não é justo isso, a dor de todo mundo, só a dor, cada um sabe, e você vai tratar isso na terapia, mas não, aí, e aí que entra o problema que eu tenho com esse filme, não necessariamente, o seu drama pessoal, é o suficiente, pra justificar uma história, pra justificar um filme, por exemplo, porque a sensação que eu fiquei assistindo o filme, é, caramba, Spielberg, você nunca teve problema nenhum na sua vida, tudo, você teve tudo, você teve pais que te deram tudo, você nunca passou dificuldade nenhuma, você não teve nem, porque não é só questão financeira, é de apoio também, você não teve gente falando pra você que você não tinha que fazer cinema, você teve sorte, porque daí você conseguiu um trabalho, trabalhos muito cedo também, dentro da indústria do cinema, a sensação que fica, porque, que história é essa? Não tem drama, não tem, não tem nada, eu não consigo ficar do lado dele, porque ele não tem obstáculo nenhum, e é muito curioso isso, e um dos problemas também, é a maneira com que ele enquadra e fotografa esse filme, com que ele decupa esse filme, com que a trilha vem, porque assim, tudo é muito dramático, e tudo é muito, é um filme extremamente melancólico, só numa parte que ele vai conhecer a primeira, que a gente conhece a primeira namorada dele, que o filme ganha um pouco mais de leveza, digamos, e bom humor, durante todo o resto do filme, é muito melancólico, é muito triste, como se tudo aquilo que estivesse acontecendo, fosse a pior coisa no mundo, e sim, para o Spielberg, talvez aquilo, talvez não, faço certeza, foi a pior coisa no mundo, mas não é porque, você tem a sua dor pessoal, que aquilo serve para um filme, numa tela de cinema, eu me identificar, e sabe o que é mais curioso, e eu falei no começo, de fazer um vídeo bem pessoal, eu me identifico com um monte de coisa, da história do Spielberg, além dele ser o cineasta, que primeiro fez, eu assim, puta, eu quero ser que não é o Spielberg, a maneira com que ele fez, os primeiros filmes dele, ele é muito parecido, com a maneira com que eu fiz, os meus primeiros filmes, e outros amigos meus, eu tenho um amigo meu, que também é muito fã dele, e a gente comentou isso, então, de pegando os amigos, para atuar, e de pegando a câmera, no meu caso era VHS, não era película, que nem a dele, e aí pegando, e fazendo seus filminhos, e usando brinquedo, e chamando o pessoal da escola, para fazer, ah, eu quero trabalhar, no grande estúdio, então vou mandar cartas, para as pessoas, eu mandei, eu mandei carta, quando eu era adolescente, eu mandei carta, para o Spielberg, eu escrevi, para o Spielberg, mandei carta, meus pais ajudaram a escrever, e eu mandei carta, para a DreamWorks, endereçada ao Spielberg, meses depois, eu recebi de volta, falando que eles não abrem encomenda, porque tem gente, que manda roteiro, então eles não podem, eles tem que se proteger, legalmente, e não abrir nada, que é enviado para eles, se não for alguém, que eles estão esperando a encomenda, enfim, eu me identifiquei demais, até na vida pessoal dele, ah, os pais se separam assim, é foda quando seus pais se separam, eu era mais velho, do que ele, pelo menos no caso, então eu acho que eu estava mais, mas assim, a idade era próxima, a idade era próxima, e a questão, uma mãe que é mais assim, de ficar muito apoiando e tal, assim, meu pai não é tão parecido com o pai do Spielberg, dentro do filme, aí eu me identifiquei para caramba, impressionante, mas assim, mas isso não justifica, a emoção, ou tudo mais, então eu fiquei um pouco frustrado com o filme, por conta disso, é uma dissonância assim, da forma e do conteúdo, e uma das coisas mais fascinantes, que tem no Spielberg, e desde aquela idade, e aí a gente tem só assim, detalhezinhos, tem uma coisinha ou outra lá, o lance da, de como ele fez os tiros, num dos curtas dele, mas assim, fica a sensação, e isso é bem ruim também, de que, ele não estudou, ele não era interessado, a gente só vê, ele assistiu um filme, no filme que é, lá no primeiro, que ele foi no cinema, não tem uma exploração disso, de como o Spielberg se tornou um cineasta tão bom, como ele é esse gênio da decupagem, e dos planos, e dos atores, então tem uma cena ou outra, tem uma cena dele dirigindo um ator, que é um ator amador, que é um amigo dele, é uma coisa ou outra, mas, se uma outra pessoa fizesse um filme sobre o Spielberg, eu acho que ainda vai, isso ainda vai acontecer, alguém vai fazer um filme, eu acho que tem muito mais chance de ser um filme melhor, do que o filme que o próprio Spielberg fez da vida dele, porque ele não explora as coisas, que talvez fossem mais interessantes, e ele coloca uma dramacidade, e coloca problemas de um tamanho, que honestamente, não são, e aí causa uma sensação estranha, de você ver alguém reclamando de uma coisa, que cara, você está reclamando por quê, e não é desvalidar a dor de ninguém, como eu falei lá no começo, a questão é que isso, a gente trata na terapia, a gente trata conversando com família, com amigo, não necessariamente serve, para você botar num filme, e mostrar esse drama e essa história, então, isso me causou assim, eu achei meio, e é o problema de vários dos filmes, dos últimos anos, da última década, ou talvez um pouco mais do Spielberg, que vai muito para o melodrama, e aí ele esquece de trazer para o filme, o que encanta a gente no filme, é um filme sobre cinema, e sobre o surgimento, e nascimento, e formação, de um dos cineastas mais celebrados, da história do cinema, talvez o mais conhecido, talvez o cineasta mais conhecido, da história do cinema, o nome mais reconhecível, o nome mais popular, na boca de todo mundo, não precisa ser conhecedor, cinéfilo, nada disso, todo mundo conhece o Spielberg, e ele não traz, coisas que ele traz, e aí eu estava pensando, que eu vi semanas atrás, revi, pela enésima vez, Indiana Jones e a Última Cruzada, aí eu lembrei também, do Império do Sol, que eu fiz um vídeo aqui no canal, sobre o Império do Sol, dele colocar na tela, algo tão mágico, que faz a gente se apaixonar por aquilo, e eu falei sobre isso, recentemente no vídeo, que eu fiz sobre Babilônia, aqui no canal, como o Demi Nostrazel, claramente é um diretor, apaixonado por cinema, mesmo que nos outros filmes dele, ele não tenha falado sobre cinema, como ele fala em Babilônia, a gente já vê ali, que é alguém que é apaixonado por cinema, e o Spielberg é assim, ou pelo menos foi assim, durante grande parte da carreira dele, não precisa falar sobre cinema, para a gente ver, que aquele cara ama cinema, entendeu? Então quando ele coloca François Truffaut, para ser o cara, que vai ser o chefe, assim, é alguém que ama cinema, quando ele faz um plano sequência, de tal maneira, quando ele emoldura o Jim, no Império do Sol, vendo aqueles aviões, e os pilotos, e ele saluda, aquilo tudo é cinema, e ele cria esses momentos, que estão incrustados na cabeça da gente, até hoje, e influencia as pessoas até hoje, e nesse filme, que é o filme que ele fala sobre ele, ele fala sobre cinema, ele não faz isso, não tem essa cena, não tem, e eu vi algumas pessoas até, eu não vou dar spoiler, comentando sobre o final, e tem uma coisa divertida, e tem uma participação especial de um ator, e diretor lá, interpretando um diretor famoso, e é curioso, e aí eu planinho o final lá, e tal, mas assim, eu achei tão, muito pouco, tarde demais, assim, mas é isso, ah, o filme competente, é, é difícil o Spielberg fazer um filme ruim, ele é competente, ele é muito competente, mas, eu acho que fica muito aquém, do que poderia ter sido, enfim, é isso, essa é a minha avaliação, desse filme, do Spielberg, que eu, acho um diretor sensacional, e fez alguns filmes, um dos melhores filmes da história do cinema, e alguns dos meus filmes favoritos, é, mas, nesse filme, da história dele, eu fiquei meio, né, não me convenceu, é, é isso, muito obrigado sempre, pela audiência de vocês, se você não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever, se você curtiu o vídeo, deixa um joinha, você pode ter curtido o vídeo, e não concordar comigo, tá, às vezes eu vejo uma confusão, assim, no YouTube geral, se a pessoa, dá, bota pra baixo, porque não concorda com a pessoa, gente, não é porque você não concorda, né, o vídeo é ruim, se você curtiu o vídeo, concordando ou não comigo, deixe um joinha, e, é isso, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, e até mais. E aí